Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh o meu caro telespectador aí em casa esperamos esteja a gozar de boa saúde e para os que estão no hospital rápidas, melhores e voltem ao seu convívio familiar mais uma vez nós estamos cá em um programa conversa sobre o islam depois não sou, vamos falar um bocado amigos de Allah subhanahu wa ta'ala este tema tem se criado certo alvorso certos irmãos musulmanos, teólogos ponto de vista diferente alguém tem um ponto de vista que ele acha que é melhor quando fala o nome de Allah de uma forma aliás amigo de Allah de uma forma assim aleitória então é disso que nós vamos falar hoje com o nosso residente convidado residente Molana Schweb que é a quem nós desejamos ele boas vindas neste programa mais uma vez mas antes de ele começar a falar nós queríamos explicar a si que não se esqueça de se inscrever no nosso canal subscrever-se ali dar mais likes dar seu contributo isto faz muito bem para si e para nós também porque nós a partir de si vamos aprender estamos aqui numa escola onde o nosso melhor professor é isto aí em casa que estamos a assistir aqui e falando mesmo disto Molana Schweb boas vindas mais uma vez aqui queremos falar de amigos de Allah um tema muito crucial no tohid dos musulmanos queria dizer na crença genuína dos musulmanos amigos de Allah o que é isso? bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala rasulullahi sallallahu alayhi wa salam em primeiro lugar saudar a todos que estão a acompanhar o programa em segundo lugar agradecer pelo convite então os amigos de Allah falar de amigos de Allah subhanahu wa ta'ala é algo que este título essa qualidade é uma qualidade que nós todos queremos ter essa qualidade infelizmente quando um musulmano ele frequenta sempre o masjid lê muito o coran deixa as suas barbas grandes conservadas e anda com sua roupa muito arrumada então só por causa desses detalhes então a pessoa pensa que ele é amigo de Allah subhanahu wa ta'ala então o facto dele estar muito próximo ao masjid o fato talvez ele ter uma poça assim num nível nem um bocadinho elevado então isso pode trazer a percepção dentro da pessoa que talvez eu tenha isso tudo é possível que eu seja amigo de Allah subhanahu wa ta'ala sim ok então agora será que os amigos de Allah são notáveis? os amigos de Allah subhanahu wa ta'ala eles não são notáveis primeira coisa o que podemos perceber então como estava explicado anteriormente que quando a pessoa se arruma bem se nós formos perguntado meu irmão quem você acha aquele homem aí amigo de Allah o que você acha? então nós vamos reparar primeira coisa para a aparência dele como é que ele se apresenta como é que ele aparenta então ali nós tiramos uma conclusão mas normalmente os amigos de Allah subhanahu wa ta'ala são quais? são aqueles que quando eles estiverem presente ninguém vai notar a ausência dele e quando eles estiverem ausentes ninguém vai sentir falta dele são aqueles que se por acaso porventura eles virem bater a nossa porta você vai pensar que é um mendigo que quiser bater a porta como certa vez Rasulullah estava sentado com seus companheiros então nisto passa um homem um homem rico da classe alta então o profeta perguntou para os seus companheiros o que vocês têm a me dizer a respeito deste homem então os sahabas sendo humanos também como nós disseram e a Rasulullah nós achamos que esse é um homem rico ele tem poder se ele falar todo mundo está pronto para escutar e se ele pedir a mão de alguém em casamento ninguém vai negar e se ele interceder a favor de alguém todos estarão dispostos a sua intenção será aceita será bem-vinda então o Rasulullah não falou nada manteve-se calado então mais tarde passa um homem pobre da classe baixa nisto o Rasulullah a mesma pergunta o que vocês têm a me dizer a respeito deste homem então aí os sahabas disseram e o Rasulullah ele é um homem de classe baixa é um homem pobre e se ele falar alguma coisa ninguém está pronto para quê? para escutar ele número dois se ele pedir a mão de alguém em casamento ninguém vai lhe dar e se por ventura ele tiver que interceder a favor de alguém a sua intercessão não será aceita então o Rasulullah diz que saibam que esta segunda pessoa é mil vezes melhor do que a primeira pessoa a segunda pessoa é mil vezes melhor do que a primeira pessoa então normalmente o que a gente percebe é que nós nós olhamos a primeira coisa para a aparência da pessoa reparamos que este aqui é possível ser amigo de Allah enquanto não não é isso reparamos o Rasulullah estava sentado na companhia de Jibril então nisto passou um sahabe pobre então Jibril ele bate com o ombro bate com o seu ombro o Rasulullah diz que Oh Muhammad este aqui é Abudar então o profeta Muhammad disse Oh Jibril você também lá nos céus conhece Abudar então nisto Anjo Jibril disse Oh Muhammad Eu juro por aquele Allah que mandou assim como mensageiro que ele é mais conhecido nos céus do que aqui na terra Abudar ele era mais conhecido nos céus do que aqui no mundo os amigos de Allah podem não ser conhecidos os seres que são mais aproximados de Allah aqui no mundo não são notáveis mas não há anjo no céu que não conheça o seu nome não há anjo no céu que não conheça quem ele é mas esses são os amigos de Allah estamos a falar estamos a conversar mesmo sobre amigos de Allah aí se você tem alguma pergunta pode muito bem escrever nós vamos responder e não se esqueça de subscrever o nosso canal e dar mais likes aí falando de amigos de Allah aqui estás a aprender aqui formas como é que vocês como é que não como é que o Islam caracteriza amigos de Allah aqueles que trabalham pela causa de Allah não podemos nos vergar pela edumentária vergar pelo corpo aliás Nabi Karim foi nítido nesta parte quando ele diz que Allah não está preocupado com a vossa veste e a vossa forma a vossa fisionomia mas você não vai notar a presença dele você vai achar que ele é um zé ninguém número 2 se ele estiver bater a sua porta você vai pensar que ele é um mendigo primeiro número 2 número 3 se ele esse amigo de Allah subhanahu wa ta'ala ele se por acaso ele vir jurar a respeito de alguma coisa Allah subhanahu wa ta'ala vai tornar o juramento dele verdadeiro essa é uma das características dos amigos de Allah subhanahu wa ta'ala e os amigos de Allah subhanahu wa ta'ala são aqueles um dos exemplos que podemos dar quando eu disse que se ele bater a sua porta você vai girar a ele vai pensar que ele é um mendigo imam shafi rahmahullah imam shafi não imam ahmad bin hanbal então certa vez ele estava numa caminhada então era noite ele estava cansado e ele queria descansar estava escuro também então ele foi para o masjid quando chega no masjid ele entra no masjid ele fez depois do solat ele queria descansar então nisto aparece o guarda do masjid quando aparece o guarda diz para ele que o senhor aqui não é para descansar então afastou ele tirou ele do masjid para fora então imam ahmad bin hanbal queria descansar também na varanda do masjid no passeio do masjid então mesmo assim aquele guarda ele também não sabia que ele era imam ahmad bin hanbal grande imam mas o guarda do masjid não conhecia quem ele era isso mostra a simplicidade que os nossos como se chama os nossos os nossos eminentes mostravam então depois o guarda quando vem de novo diz senhor aqui não é para para dormir sai então expulsou a ele então mais em frente não tem a ver conosco então a única coisa que eu quero explicar aqui qual é é que se ele estiver na sua porta e bater a sua porta você pode pensar que é um mendigo que está aí a bater a porta então essas são as características as qualidades de quem os amigos de Allah subhanahu wa ta'ala primeiro se ele bater a sua porta você vai pensar que ele é um mendigo número dois a presença dele você não vai dar valor e a ausência dele você não vai dar nenhuma falta mas eles têm uma qualidade muito como se chama muito alta perante Allah subhanahu wa ta'ala aqui se eles forem jurar algo a respeito de alguma coisa então Allah subhanahu wa ta'ala para não para como se chama para cumprir com o juramento desse seu amigo então Allah vai fazer com que aquilo seja real um dos exemplos encontramos como se certa vez Rasulullah subhanahu wa ta'ala juntamente com saído na bilal era tempo de suhur então nisto o profeta estava a comer dia seguinte era para jejuar então nisto bilal aparece e disse Rasulullah já amanheceu já alvorada porque temos que parar de comer Rasulullah disse que não ainda não então Rasulullah começou a comer saído na bilal veio da segunda vez já tens que parar de comer logo disse não ainda não então quando veio pela terceira vez saído na bilal diz que homem eu juro por Allah que já tens que parar de comer então naquele momento Rasulullah parou de comer e depois Rasulullah disse oh bilal você quando veio da primeira vez não estava na hora quando você veio da segunda vez também não estava na hora da terceira vez também não estava na hora mas quando você usou o nome de Allah você disse o Allah eu juro por Allah então você é tão querido por Allah é tão amado por Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala mudou o sistema do mundo só para o seu juramento não ser falso isso significa que a alvorada foi mais cedo ainda hoje então só para você ter levado o nome de Allah então Allah fez com que o universo mudasse o seu sistema então essas são as qualidades dos amigos de Allah subhanahu wa ta'ala masha'allah masha'allah agora qual é a virtude de ser amigo de Allah a virtude de ser amigo de Allah subhanahu wa ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun os amigos de Allah subhanahu wa ta'ala a virtude de ser amigo de Allah subhanahu wa ta'ala quando chega na altura da morte ele não vai ter nenhuma tristeza nem medo eles serão boas novas aqui no mundo assim como no akhra e reparem isso no Coran Allah subhanahu wa ta'ala quando fala quando há dois lugares onde Allah declara guerra aberta primeiro no Coran quando Allah fala sobre a usura o juro aquele que não abandonar a usura o juro Allah diz eu declaro guerra para com essa pessoa número um no Coran segundo no hadith quando Allah subhanahu wa ta'ala diz um hadith onde Allah diz aquele que provocar um amigo meu eu declaro guerra para com essa pessoa então normalmente a pessoa quando torna-se amigo de Allah subhanahu wa ta'ala então ele tem esse privilíbrio primeiro tem proteção da parte de Allah subhanahu wa ta'ala segundo na altura da morte ele tem como se chama haverão anjos que irão tranquilizar a ele e derão a ele boas novas de como se chama do que do jannat que eles irão enfrentar essas são as virtudes de que? de ser amigo de Allah subhanahu wa ta'ala masha Allah masha Allah agora o que acontece se nós provocamos esses amigos de Allah se nós provocamos amigos de Allah subhanahu wa ta'ala quando a gente provocamos amigos de Allah subhanahu wa ta'ala como disse anteriormente que Allah declara guerra para com essa pessoa primeiro número 1 exemplo claro profeta Musa era amigo de Allah subhanahu wa ta'ala o profeta Musa foi aquele profeta que falou com Allah subhanahu wa ta'ala então nisto nós sabemos bem a história de Musa que ele era perseguido por Firaão então Firaão certa vez comprou certas pessoas como se chama as pessoas que trabalham com ele compraram alugar uma moça compraram ela deram dinheiro e disseram que nós queremos que você envergonhe Musa envergonha ele então nós queremos que as pessoas deixem de dar atenção a ele então nisto que fizeram certa vez Musa a conversar a conversar com seus companheiros então alguém perguntou oh Musa temos uma dúvida se alguém roubar qual é qual é o castigo então Musa ele disse de acordo com o Islam se alguém roubar suas mãos terão que ser cortadas disse tudo bem agora Musa se for você roubar a lei é justa se for eu também a pena é a mesma tudo bem então Musa se alguém cometer adulterio qual é o castigo então Musa ele disse não responde que se alguém comete adulterio de acordo com o Islam se for um solteiro deve ser apedrejado e se for casado tem que ser chicoteado então então Musa se for você disse se for a mim também a pena é a mesma disse tudo bem então Musa está vendo aquela moça que está aí então aquela moça levanta ela fica de pé repara para aquela moça você cometeu adulterio com aquela moça então nisso Musa ele inocente ele sabia que aquilo não era verdade ele disse ele disse que eu não conheço essa moça de nenhum lado como é que vocês estão a me acusar disso então depois reparemos como se chama o cuidado nós temos ter de acusar de começar a provocar a mim de Allah subhanahu wa ta'ala Musa disse para aquela moça você acha você jura que eu fiz isso consigo e eu juro para aquele Allah subhanahu wa ta'ala que abriu o mar para salvar o povo de Bani Israel você tem certeza que eu fiz isso consigo você jura logo aquela moça tremeu aquela moça tremeu então quando tremeu ele disse que não não é verdade Firaão pagou uma boa quantia para que eu viesse para que eu viesse envergonhar assim em frente das pessoas então normalmente você é muito cuidado quando você acusa alguém falsamente porque você não sabe qual é a ligação que ele tem com Allah subhanahu wa ta'ala muito cuidado quando a gente insulta alguém assim sem nenhum motivo porque você não sabe qual é a ligação que ele tem com Allah subhanahu wa ta'ala isso é uma lição que podemos tirar todo aquele que é muslim é musulmano você nunca pode achar que você é melhor que ele nunca pode achar que você está mais próximo de Allah que ele porque as ações que ele está fazendo diariamente você não sabe então temos que ter muito cuidado com todo aquele que é muslim temos temos que ter muito cuidado com todo aquele que é muslim palavras de Molana Shweeb muito de acumular por estarmos a fazer parte aí de escutar esta conversa amigos de Allah subhanahu wa ta'ala temos uma aula de sapiência muito forte aí na sua casa e sempre que estiver com uma certa preocupação escreve ali no nosso canal dê uma mensagem e nós vamos tentar posteriormente responder e subscreve-se a nós até lá Jazakum Allah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi